Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, mercado da bola pegando fogo, jogador mais próximo ainda do Bahia, tá? Parece que o jogador Ademir já foi liberado pelo Atlético Mineiro para realizar exames e a gente sabe que quando vai realizar exame é porque praticamente a negociação já está sacramentada, afinal de contas a gente sabe que o Grupo City eles realizam os exames, mandam para a Inglaterra depois quando chega o resultado dos exames, aí eles anunciam a contratação, pelo menos é assim normalmente que vem acontecendo aqui no Bahia a gente vai falar mais sobre isso, falar quem é esse jogador e outra coisa também, jogador que o Bahia está precisando, zagueiro, está na mira do Bahia um zagueiro que na verdade eu não acompanho, mas aparentemente é um bom zagueiro, tem bons números, tá? era titular na sua equipe, vou trazer tudo para vocês nesse vídeo de agora e também informação sobre Renato Paiva ele vai falar exatamente sobre essa mudança de três zagueiros e aí a gente vai encaixar esse assunto de três zagueiros na contratação do possível zagueiro que está vindo para o Bahia, tá? O Bahia está na disputa aí Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores assuntos do nosso Tricolor E se você chegou até aqui, aquele favorzinho, deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todo mundo aí que está espalhado por esse mundo aí afora Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações porque todos os dias tem vídeos aqui sempre trazendo as melhores informações do nosso Bahia para você, tá bom galera? E também compartilha esse vídeo com seus grupos do WhatsApp para que todo mundo fique sabendo das informações que eu vou passar para todos vocês aqui A primeira coisa que eu vou trazer aqui no vídeo é uma parte da coletiva de Renato Paiva onde ele fala exatamente sobre a mudança de três zagueiros Bora ouvir o que o Renato Paiva falou e aí eu já vou emendar esse assunto dos zagueiros com a possível nova contratação do Bahia que está vindo aí Renato Paiva, fala aí sobre os três zagueiros Bora estejamos numa final de campeonato Mas essa já é uma formação que você pretende usar no campeonato brasileiro Você já faz tipo um treinamento, né? Em jogos para o campeonato brasileiro? Por aí? Vou lá É a continuidade do testar e do sedimentar do novo sistema tático Nós começámos com o sistema tático Já estava mais ou menos sedimentado com alguns problemas Chamam-me muitas vezes teimoso Para não dizer outras coisas Porque parece que o sistema tático de início era este Eu não tinha jogadores para fazer este Por favor as pessoas percebam Eu não tinha jogadores para fazer este sistema tático Eu tive muito tempo só a treinar com três zagueiros Gabriel lesionado O Cano lesionado O Raul Gustavo lesionado Eu só tinha três zagueiros Tinha que adaptar, exemplo, como vocês já viram Miqueias Houve outros médios para este sistema que chegaram mais tarde E eu, pá, às vezes ouço coisas Parece que é só para atingir Que teve o mês de pré-época Sim, tive o mês de pré-época E quantos jogadores chegaram depois do mês de pré-época? Quantos jogadores chegaram depois de começarmos a competir? Vá pá E quando entendemos que os jogadores ideais para este sistema Que as lesões se recuperaram E que olhámos para um plantel como hoje está Graças a Deus Praticamente sem lesões Tirando o Danilo Praticamente sem ninguém de fora E o pobre do Raul Gustavo Aqui eu lhe mando um abraço E lhe digo também este resultado, esta exibição Que eu sofro muito connosco e por nós Nós entendemos que é erotiming neste momento Com os intérpretes Porque não dá Isto não é Não, deve fazer isto Mas eu para fazer isto Tenho que ter os jogadores ideais para fazer isto São os jogadores que nos ditam Os sistemas que nós utilizamos táticos As dinâmicas são outras coisas Cada sistema tem as suas dinâmicas Mas os sistemas São os jogadores que nós temos Se eu tiver um 9 e um monte de pontas Eu tenho que jogar em 4-3-3 Ou em 4-2-3-1 Tenho que jogar com pontas abertas Se os meus pontas tiverem características de jogar por dentro Se calhar já considero outro tipo de sistema Mas isso é o nosso trabalho diário É o nosso trabalho diário Portanto, temos um sistema definido já Que não estava a funcionar, é verdade Em termos de desequilíbrios Expunha-nos muito Encontramos oportunidade No timing que entendemos Para mudar o sistema Estamos a trabalhá-lo Sem tempo e em jogo Agora vamos ter uma semana Ou outra vez para trabalhar E depois teremos Só dia 12 A Copa do Brasil E voltaremos a ter mais tempo Se depois será este ou não Ele está a dar uma boa resposta Acho que é visível A equipa está mais equilibrada A equipa está mais junta Joga mais Os jogadores procuram-se mais O jogo está mais apoiado Como eu gosto Portanto, se funcionar bem Poderá ser este que nós utilizamos Você citou aí Aí galera Renato Paiva Explicando sobre Explicando sobre a questão Dos três zagueiros Mesmo assim A gente ainda vê algumas falhas A gente ainda vê algumas Principalmente na parte Da recomposição defensiva Às vezes alguns jogadores Do Bahia demoram E aí já não é treinador Aí também é a parte dos atletas Que precisam estar mais atentos Como por exemplo O gol que o Bahia tomou Contra o Jacu e Pense Foi uma falha individual Assim Foi uma falha O time perdeu a bola no ataque Mas a gente viu que Se o zagueiro tivesse acompanhado O atacante que fez o gol Talvez o gol não saísse Mas aí é algo que Para um outro vídeo Para a gente debater mais sobre isso Bom Ele falou sobre o sistema De três zagueiros Que ele tinha poucos zagueiros Zagueiros que estavam Possivelmente lesionados E aí surgiu a notícia hoje Sobre o zagueiro Que o Bahia está atrás O zagueiro do futebol sul-americano Algo que eu venho cobrando Aqui do Bahia Algo que eu fiz até um vídeo Falando Cadê os scouters do Bahia Para poder olhar o futebol sul-americano Vai ficar se limitando Apenas aqui no Brasil E parece que o Bahia Foi atrás desse jogador E aqui na conta Leões do Pice Ele colocou O Fortaleza está interessado Na contratação do argentino Lucas Merola De 27 anos O defensor tem vínculo No Curacan Até julho E já pode assinar Um pré-contrato O Leão do Pice Enfrenta a concorrência De outros times do Brasil Como Santos, Bahia E Grêmio Está aí o jogador Lucas Merola E aí eu vou colocar Para vocês aqui Lá no Transfer Market Também Que eu sempre gosto De colocar Porque é sempre Informação Nunca é demais Então está aqui Eu vou colocar para vocês A imagem dele Lá do Transfer Market Para poder a gente Ter um pouquinho mais De informações Está aqui Inclusive Já está aqui Escrito De saída Já está aqui De saída Não sei ainda Para onde Mas o Bahia Está no páreo Joga na primeira divisão Da Argentina Um campeonato Sim Considerável Contrato Até 30 de 6 de 2023 Já pode Assinar um pré-contrato Jogador Jogador Tem 27 anos Local de nascimento Buenos Aires Argentina 1 metro E 94 E aqui eu vou completar Algumas informações Também Sobre esse zagueiro Lucas Merola E aí eu vou falar Para vocês o seguinte Como já foi dito Argentino 27 anos 1 metro 93 Inclusive tem algo Algo interessante Aqui sobre As atribuições dele Onde ele fala O ponto forte Posicionamento Duelos aéreos Duelo no chão Ponto fraco Disciplina Disciplina Bem Bem típico De jogador argentino Estatística dele Nessa temporada Ele só fez Uma partida E é até explicável Porque o jogador Já está de saída Pré-contrato Vencendo Parece que não quer renovar Então o time do Huracan Já não está mais Utilizando ele Porque já está Dando como certo A saída do atleta Inclusive Só que aí Em 2022 Ele já fez Bastante partidas É um zagueiro Que joga pelo lado esquerdo Pelo campeonato argentino De 2022 Liga profissional Jogou 22 jogos Iniciou as 22 partidas Marcou um gol E deu uma assistência Lá pelo Huracan No campeonato argentino Parece Ser um jogador De qualidade Jogador que era titular Do time do Huracan Tá Então tomara que o Bahia Realmente Faça uma avaliação Correta E se esse jogador Entrar no perfil Do que eles gostam Que venha pra cá Pro Bahia E que seja feliz Porque estamos precisando Sim de um zagueiro Pra chegar Com status De titular Tá A gente precisa muito Tomara que se for o caso Feche com esse atleta E que ele venha Pelo Atlético Mineiro O que o Bahia faz Titular no Atlético Mineiro Precisa reforçar Precisa reforçar Bom galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado E volto a qualquer momento Trazendo mais informações Do nosso Bahia Você é Bahia? Se você é Bahia Você tá no lugar certo Fui Fui Tchau Tchau Obrigado.